Aí pessoal, que maravilha! Essa planta é uma vanda que eu comprei pequenininha Uma orquidária aqui do Espírito Santo mesmo Cultivei ela durante um bom tempo Demorou pra caramba pra poder florir E agora tá aí florida mais uma vez, né? É a segunda floração, a primeira foi ano passado Mais ou menos a mesma época Época em que uma prima minha casou no Rio de Janeiro Aí eu fui pra lá de férias E até perdi a floração dessa planta Quando eu voltei, né? Devido às chuvas fortes Ela já tinha perdido as flores Tá aí, uma vanda Bem bacana, bem enraizada Beleza? E a planta está disponível, galera Essa é uma planta que normalmente se pede por aqui na minha região 120 reais Mas eu vou pedir 100 reais Que foi o valor que eu já anunciei pra uma cliente que perguntou se eu tinha vanda Né? Ela estava sem flor quando eu anunciei Porém eu não vou cobrar pela planta estar com flor Esse é o aloe mesmo 100 reais Eu envio essa planta aqui pra qualquer lugar do Brasil Obrigado! 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 Obrigado!